Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez para fazer um novo MOC que recetou no Onkai Impact, Onkai Star Realm, sorry. E queria-vos mostrar também umas dicas de como poder passar. Neste vídeo apenas vamos fazer o primeiro, que é necessário para recetar ou concluir os anteriores. Neste caso este vai ser o 7, portanto 7, 8 e por aí vai. Neste vídeo só vamos falar do site, mas em princípio as ideias que vou mostrar servem para aplicar a qualquer caso. Em princípio é bom sempre ler o que o buff dá, ou seja, neste caso aqui temos que ver que um Trotter é invocado sempre no início de cada vez. Desculpem lá pessoal, temos aqui uma rede do Xavi. Bem, voltando ao nosso percurso de pensamento aqui. Como podem ver nós enfocamos o jogo em volta com o Trotter de todas as waves. Isto vai nos ajudar provavelmente por algum bónus. O Trotter leva a 200% mais de dano de basics e de dodge. Ou seja, a partir daqui vocês podem analisar que obviamente está afeto para personagens com dodge, como Kafka, Black Swan, Sampo e por aí vai. Infelizmente, apesar de eu querer jogar uma equipa de dodge, eu não os tenho. Portanto, é um pouco assim rip, além de uma grande Sampo. Mas existe sempre normalmente uma segunda solução, neste caso é basic ataques. Interessantemente, há bastantes possagens bons com basic ataques, como é o caso da QQ. Que infelizmente eu não a tenho evoluída ainda. Agora desapareceu. O que? Ah, está aqui. Ainda não tenho ele evoluído, mas ele é uma boa opção. O Daniel ou o Dan Hang, ele, que é a forma 5 estrelas do Dan, também é bastante bom para aqui. Mas outra opção que também é excelente é a Silly. Porque ela tem um basic ataque bastante forte que permite vários resets. Isto é perfeito para ela. Agora nós temos um Trotter para nos ajudar a limpar a mapa. Quando o Trotter é derrotado, aplica mais dodge, basicamente. Ou seja, dá mais efeito para este tipo de playstyle. E pronto, é isso. Neste caso aqui nós estamos tão overleveled que... Pronto, iris, iris. Mas a regra geral é olhar sempre para o elemento principal de cada wave. Neste caso aqui é... É raio. E neste caso aqui é gelo e quantum. Portanto, adaptar sempre para estes elementos. Certos personagens permitem um pouco... Basicamente dá brute force nisso. Que é o caso da Silver Wolf. Daniel, como já tinha referido. E até mesmo hoje em dia, o personagens tão forte que nem sequer preciso olhar muito a isso. Neste momento aqui não faz muita diferença. Mas pronto, vamos fazer aqui uma equipa. Ok, tenho assim uma ideia. Posso ir com... Um... Pode ser ele... Two... Two... E se calhar alguém para equilibrar os pontos. E aqui nós estamos mais à vontade. Pode ir. A Fuxuan... Onde ela está? A Fuxuan serve como... Shield e Buffer na equipa. Neste caso aqui isto é uma equipa hypercady. Que quando está bem desenvolvida consegue até os flores mais altos tipo de ultrapassar. Desde que sejam bons para o elemento principal. No caso o Jingyuan não há assim um personagem muito forte em termos de DPS. Mas esta equipa consegue... Puxá-lo para a frente. Interessantemente a Fuxuan se calhar não é uma opção para ser, mas... Prontos. Vamos aqui com o nosso DPS. Ah, para este caso aqui... Sem sombra de dúvida. E pronto, em princípio temos uma equipa feita. Em geral... Se vocês tiverem... Onde é que ela está? Toda a gente tem Serval que é dado gratuito também. Se tiverem uma Serval com boas constelações bem ocupada. Ela é até mais forte do que o Jingyuan. Se sobrevido ainda mais nestes casos aqui. Tingyuan toda a gente... Ou tem ou deveria tentar obter. AST é dada. E Sparkle é um suporte premium. Mas se não tiverem Sparkle... Sempre tem aquela opção da Bronies no Hall 300. Que é garantido. Se vocês escolherem. Uma das minhas opções na minha sincera opinião. Aqui vocês podem levar um suporte à vossa escolha. E depois em geral levar suportes e debuffers. Há sempre outras opções mais free to play como... E o Kong para ela. E a Anya. E por aí vai. No caso levei os personagens que têm mais... Que estão mais investidos. Este aqui não tem muito o que saber. Eu até posso ir em alta. Tingyuan já aplica o seu ulti. Ok. Asta também. Bom como esse. Ah, fogo. A sério que não se propelou é da Tingyuan. Whatever. Não importa muito. Interessantemente a diferença do buff de ter... Sparkle e não meter foi a diferença entre... Termos... Um Jinuan a bater o dobro de... De E. Em relação ao ulti. A Sparkle é muito boa. Isto é um pouquinho overkill, mas... Front. Ok. Quase sem capas. Infelizmente não temos o buff do... Dos buffs ativos no Jinx. Quase sem capas. Infelizmente não temos o buff do... Dos buffs ativos no Jinx. Tem até um pedacinho... Skill point angry para esta equipa mesmo assim. Bem pronto. O Walter não está a jogar perfeitamente. Não é? Ah, ele vai dar o ataque dele. E logo no meu DPS. Arrgh, que chato. O Speedboost tá aqui insane. Ok. E pronto. Tem um ciclo. Era possível fazer menos se... Pronto. O Walter jogasse um pedacinho melhor. Esta equipa vai correr bem melhor. Já que a equipa tem um sustainer a mod. Que é o caso de Fouchois. Quanto era um rerun de Fouchois. Se o pessoal não obtive... O novo aventurino. Que vem daqui a 2 patches. Ela é uma boa opção sinceramente. Ela não é tão ofensiva quanto o aventurino. Mas ela serve para qualquer equipa sinceramente. Tch. Cai, um, dois, três. Pff. É sério que ninguém está com o bunun? Pronte. O Walter não joga descanso. O que é que é que é? Em princípio é isto Jesus Esqueço-me sempre do quão opõe o Break Effect de Ruanmei é Ih, estava sem o ulti Prontos Primeira fase já era E pronto, é isto Um ciclo na primeira, dois ciclos no segundo O alto não jogou assim No topo, mas é basicamente isto Nos próximos Vai haver uma explicação Se calhar Um comentário ou outro Ou uma análise mais profunda Nos flores mais avançados Mas pronto, é isto Espero que tenham curtido pessoal Vejo no próximo vídeo E fui Tch-tch-tch Tch-tch Tch-tch Tch-tch